Oi gente, vídeo novo no ar. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um arrume-se comigo, se arrume comigo com alguns produtinhos favoritos que eu tenho amado nos últimos tempos. Tem vários produtinhos aqui que eu meio que paguei a língua também, sabe? Que eu falava pra vocês que eu não gostava tanto e agora eles são um dos meus favoritos. Não estou tanto me arrumando pra sair, por exemplo, mas eu tô me arrumando pra ficar em casa vários dias e principalmente pra gravar vídeo pra vocês. Então eu resolvi se arrumar junto com vocês, gravar esse momento, compartilhar aqui com vocês um arrume-se comigo barra produtinhos favoritos de maquiagem. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam desse formato de vídeo, de arrume-se comigo, de produtos favoritos, deixe seu like aqui pra mim que é super importante. Também deixa aqui embaixo qual é o seu vídeo favorito, o que você quer ver aqui no canal, que eu amo, compartilhar com vocês. Então deixa aqui embaixo e bora começar. Senão eu falo muito e vocês sabem que eu falo muito. Vou começar com um produtinho. Mentira, eu não vou começar com ele, eu vou começar com um primer. Eu tô aqui, ó, com a minha necessaire. E minha necessaire está uma confusão gigantesca e eu não estou achando o que eu quero. Basicamente, eu vou aplicar dois primers porque eu estou afim. Vou aplicar esse daqui, o Timbalm, da The Balmy. Eu já tenho ele há muito tempo, eu amo. Quem é antigo aqui no canal, com certeza, já viu muito. E ele é mais tipo o Potter Professional. Potter Professional? The Potter Professional. Da Benefit. A The Balmy, eu acho que ela tem uma super pegada, assim, meio Benefit, sabe? Então eu vou aplicar ele aqui na zona T. Eu tenho gostado de fazer essa misturinha. E aí eu venho com esse aqui, que é da Dior. Ele chama de Glow Maximizer Light Boosting Primer. E aí ele já dá um super glowzinho nessa parte aqui do rosto, que depois eu vou vir com o iluminador pra dar uma iluminada maior. Mas ó... O próximo produtinho é uma base que eu tenho amado e eu meio que mordi a língua. E quando eu fiz um vídeo aqui de resenha dela, quando eu comprei, eu fiz um vídeo de resenha. E eu compartilhei com vocês que eu não tava gostando tanto da base. Mas eu estou usando muito essa base. Muito, muito, muito. E eu tenho gostado muito porque eu descobri um jeito de aplicar ela. Que, assim, normalmente não é o jeito que eu gosto de aplicar base. Então, assim, tô tudo contra possível. E eu estou amando essa base. Tô amando usar. Que é a base Fenty Beauty da Rihanna. E, assim, da Rihanna é ótimo, né? Da linha da Rihanna, da marca de maquiagem da Rihanna, que se chama Fenty Beauty. Ela chama Soft Matte Profilter Soft Matte Longwear Foundation. E eu vou aplicar. E aí eu descobri que o quê? Eu não gosto de aplicar ela com esponjinha. Eu não gosto de aplicar ela com kabuki. Eu só gosto de aplicar ela com pincel língua de gato. Que é esse pincelzinho aqui, assim, ó. E eu não gosto de aplicar quase nada com esse pincel. Na verdade, eu acho que eu só gosto de aplicar corretivo. E essa base da Fenty Beauty. Eu acho que é por conta da textura dela. Eu não sei. Eu sinto que espalha muito melhor com o pincelzinho língua de gato. Então eu venho, aplico dois a três pumps no pincel. E a base tá acabada agora no vídeo. Ela não tem uma super alta cobertura. Mas eu acho que ela chega numa cobertura média. Por exemplo, se eu aplicar agora aqui, assim, só esse pouquinho que eu botei no pincel. Ela dá uma cobertura super leve, tá vendo? Então, se você quiser uma cobertura maior, você também consegue. Agora eu vou preencher as minhas sobrancelhas com a paleta super velha. Que é da Quindis Perenice, gente. Ela já tá uma vergonha, assim. Eu preciso comprar um produto de sobrancelha. Aliás, eu comprei. Comprei alguns, tipo, de gelzinho e tal. Mas eu não me adaptei. Eu preciso testar novos formatos. Eu quero testar novos formatos. Então eu fui comprando aos pouquinhos. E aí eu comprei, tipo, gelzinho de sobrancelha. Não me adaptei. Comprei pasta de sobrancelha. Não me adaptei. E assim, eu não sei vocês, mas eu tô sofrendo. Porque eu já tô, sei lá, há cinco meses sem fazer a sobrancelha. Só vou limpando aqui assim, sabe? E aí minha sobrancelha tá sem forma. Tá uma parada meio redonda. Meio que maior de um lado, maior do outro. Próximo produtinho que eu vou aplicar é esse aqui da Ruby Rose. O pó compacto. Eu compartilhei ele com vocês no meu vídeo de makes queridinhas da Ruby Rose. E já dando spoiler aqui pra vocês, ele ficou no meu quinto lugar, assim, de maquiagens favoritas. E se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Mas eu tenho amado ele. Nossa, meu cabelo tá uma coisa, assim, bem louca. Mas eu tenho amado esse pó. A única coisa que eu não gosto muito dele é que quando você vem com o pincel, ele solta muito pó, sabe? Ele se disfarela, assim, um pouco. Mas eu gosto muito da textura que ele deixa na pele. Porque ele deixa uma textura bem aveludadinha, assim, na maquiagem, sabe? E aí de blush, não dá pra mentir. E eu continuo apaixonada por esse aqui, que é o da Milani. Ele é o número 3, chama Berry Amor. Eu comprei ele no início do ano e eu tenho amado. É só o blush que eu tenho usado. E eu esqueci de aplicar corretivo, né? Que louca! Eu tô sentindo aqui, olhando pro espelho, que eu tô com muita olheira. Eu esqueci totalmente. Eu tenho aplicado dois. Tenho aplicado muito esse aqui, que é o Born Just Way That Face It. Eu amo. Já compartilhei aqui com vocês. E eu gosto de aplicar aqui nesses pontos. Depois eu aplico um pouquinho mais de blush, porque eu esqueci totalmente do corretivo. E eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui da MAC, que ele já não tem nem mais numeração. Mas se eu não me engano, ele é 108. E aí ele é mais fininho. Eu acho mais fácil de aplicar. Vou pegar o pincelzinho do pó e aplicar aqui assim. E aí eu vou aí com o pincelzinho do blush, sem passar de novo no produto, só pra espalhar mais aqui. Eu vou pegar essa palhetinha aqui da Tarte, que é a Tarte Let Party. E eu vou pegar uma sombra matezinha assim, só pra modificar aqui a pálpebra do corretivo que a gente aplicou. E aí eu vou pegar essa combinação aqui, que eu já até fiz make aqui no canal, mas só pra fazer um fundinho. Agora eu vou vir com a palheta Naked Heat, da Urban Decay. Eu amo essa palhetinha. E aí eu vou pegar essa Edeville aqui, que eu acho que é uma das minhas sombras favoritas dessa palheta. E aí eu vou aplicar um pouquinho dessa misturinha aqui, da Cayenne e da Eufego. É tipo, hoje que eu sempre mais uso dessa palheta. E aí já tá bem mais escuro, tá vendo? Agora eu vou aplicar essa sombra aqui, que ela já tá na minha lista assim, de favoritas. Isso porque eu tô apaixonada nessa sombra. Eu já tava apaixonada antes de comprar essa sombra. E aí eu comprei e comprovei que é maravilhosa, sério. É a sombra Sapirre, Sapirre, sei lá, da Mari Saad pra Oceane. Essas sombras líquidas que ela desenvolveu. E aí ela é assim, ó. Deixa eu aplicar aqui pra vocês verem. Olha que linda. Super, super mega pigmentada. A única coisa que eu sinto nela é quando você vai, por exemplo, esfumar ou passa o pincel um pouco em cima. Eu sinto que ela perde um pouco, assim, do brilho. A pigmentação fica, mas ela perde um pouquinho do brilho. Vou pegar esse pincelzinho aqui e vou fazer a mesma misturinha que eu fiz na parte de cima na parte de baixo. E aí eu vou pegar também um pouquinho de uma sombra brilhosa aqui que tem nessa palheta. Vou pegar até com o dedinho pra aplicar aqui, ó. Dá uma levantadinha no olhar pra aplicar abaixo das sobrancelhas. Vou vir agora com a minha máscara de cílios, assim, favorita do momento. O nome dela é Trópico, da Ruby Rose. E ela é Along Define. E ela alonga muito maravilhosamente bem. Sério, eu vou aplicar aqui e vocês vão ver. Mas se vocês não viram o vídeo de Ruby Rose, vão lá assistir. Olha isso! Sério, gente. Pelo amor de Deus. Olha a diferença de um olho pro olho. Pro olho pro olho. Olha a diferença de um olho pro outro. Só com uma camada dessa máscara de cílios. Ela é o amor atual da minha vida. É isso. Nada declarado. Apenas sentindo. E aí, eu vou vir com esse corretivo aqui da Ruby Rose. Que eu tenho gostado muito dele. É o Fuse. Pra aplicar aqui, ó. Só pra dar uma iluminadinha após maquiagem. Que ajuda a dar uma iluminadinha e também ajuda a tirar esses resíduos aqui que caíram. E aí, eu aplico só um pouquinho. Acho que eu vou até aplicar um pouquinho mais. Só pra fazer essa limpeza aqui. E eu acho que ele ilumina muito, muito, muito bem. E aí, eu vou vir com esse iluminador aqui que eu mostrei pra vocês também no último vídeo favoritos. Que é o Halo Graphic. Da Holographic Halo. Da NYX. Ele é um tomzinho, assim, um pouquinho mais rosê, tá vendo? Ele fica super bonito na pele. E aí, a gente já tinha aplicado aquele primer da Dior. E aí, eu só venho com ele, ó. Por cima. De batom, eu acho que aqui eu poderia aplicar, por exemplo, um vermelho. Que ficaria super bonito. Um rosão. Um rosinha claro. Mas eu vou aplicar um que é no tomzinho, assim, de malva. Que é o Twig da MAC. Eu amo esse batom. E olha como ele tá. Preciso comprar outro. E é isso, gente. Esse é o resultado da maquiagem. Me conta aí embaixo o que vocês acharam. Eu amei. Eu estou me sentindo numa produção, assim, super de gala. Mas amei. Mostrei aí pra vocês vários produtos favoritos. Que com certeza, assim, se não estavam nos meus favoritos passados. Vão estar no meu favorito de agosto. Vários que eu tenho amado. Tenho usado muito. E eu espero que vocês tenham gostado. Tava super sentindo falta de compartilhar aqui com vocês. Um Arrume-se Comigo. Eu amo esse tipo de vídeo. Eu amo assistir e amo fazer. Então me conta aqui embaixo nos comentários também. Se você gosta. Que eu quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. E até lá. Tchau.